E aí, galera, será que ele entra lá na fixa ou será que não? Será que vai que... Olha! E você acha que tem só um jogo de roda esse carro? Não. Fora esse que ele tem em casa, tá? Oi? O que aconteceu? Aconteceu o quê? Eu? Não, eu falei, o carro tem duas rodas diferentes. Eu tô vendo ele se matar pra colocar o carro aqui, ó. Só isso que eu tô tentando enxergar aqui. Salve, salve, rapaziada! Mais um vídeo pra vocês. Hoje nós vamos falar daquele cara que causava confusão em todo lugar que ele chegava. Já comprei até som velho dele que não funcionava. Mentira. Até que funcionava, galera. Ah, se tem em ar. Por que que você tá nessa confusão toda aí? Por que que você tá nessa confusão? O carro não sobe? Essa é a altura de rodar. Eu tô junto, mano. Que da hora que você tá de jetão, velho. É, tô de jetão. Falei pra você que o dia chegueu o dia. Cara, chegou a hora, mano. Deus abençoe. Amém. Mas aí você não queria um alto, não? É, não. O gol de dar na... no pelo, hein? Eu tô na dúvida. Eu tô na dúvida. Ele deixou... É, ele deixou o carro sofrer e não ergueu. Não ergue mais que aquilo? Não ergue. Mais uns dedos. Ah, é pra fazer um charme, né? No vídeo. Eu ando nessa altura aí. E tá fedendo o dólar no seguinte sentido. Caraca. Comprou o jogo de rodas só pra brincar. Pode aguardar os dedos. Ai, que gostoso. Eu quero assim. Pô, cara, eu vou dar pra você aqui. O que que é? Vamos ver ele sair aqui, ó. Aqui é fixa, tá? Na sua cara. Na sua cara. Olha lá, ó. Aqui é fixa na cara dele. Será que sai aqui, galera? Eu não sei não, hein? Rapaz. Ainda que se fosse, né? Um baita de uma descida, mas é quase reto. E o negócio pega tudo. Bom demais. O que que você montou de roda desse lado? E depois nós vamos falar o que você montou de roda daquele lado. Olha aí, galera. Olha aí, galera. O meu tomate, tô comprando dele, mas ele é ruim de negócio. A roda do Polo, GT. Quem é ruim de negócio? O Wilson da roda. Não sei quem é, hein, Gui. Olha aí, galera. A ponta lambendo a roda. Olha lá, ó. E aqui fica lindo também, né? E meio da roda, né? Meio de roda. Meio de roda que fala. Meio de roda. Literalmente. E do outro lado, pra feder mais um pouquinho do dólar. Ali eu gostei. Pra feder mais um pouquinho do dólar. Olha lá, ó. As Porsche, né? As Porsche. Tem como. Esse carro tem um retrabalho violento pra andar assim. Teve, teve. Olha aí, galera. A frente, ó. Maravilhoso. Aí, agora, você põe na altura lá que você anda mesmo. todo dia. O gol acaba de roda. Ele é o jogador. Ele tá fazendo o jogo desse carro aqui, ó. Você tá olhando? Olha lá. Tá tudo alto aí, você vê? Tudo alto. Acabou. Não, peraí. Deixa eu ver se não é mentira, né? Você tá ligado que tem o Miguelzão, né? Você tá ligado. Eu vou esperar a conversão de você. Eu pego. Pararam ele hoje. É, nada, né? Tô falando. Vocês tão embaçando, né? Mas deu boa. Deu? Graças a Deus. Mas se para o meu... Não ia dar bom, não, velho. Eu tava atrás dele. Pararam ele. Olha que benção. Ele vai fazendo o fígado assim. Olha isso, ó. Não, eu só fiquei quieto. Nossa, não, hein, Gela? E não parou. Sorte sua. Graças a Deus. Viu? Mas aí, getão agora. Getão. Internou na pá, tetão. Você tá playboyzão, velho. Tô nada, cara. Roda a Porsche? Tô, tá nada. Que isso, velho. Essa roda faz um ano, pô. Não. Você virou seu fã depois do BGT? Ou tem a impressão? O boné é branco, é amarelo e preto? É, pior. Gostei da Croix, amarelo e preto. Fez história, né? Não dá, né? Cara, foi embora pelo Instagram. Caramba, velho. Vamos lá? Vai, ergue aí. Vai, rapaz. Parece que ergueu mesmo, hein? Ergue a frente. Não faço aqui, ó. Tá tudo, filho. Tá tudo que dá aí. É, galera. Vou ter que dar o braço a torcer. Agora põe a rodagem. Mas sem mentira. Não, é só olhar os palmas. Eu vou perguntar pros seus amigos lá. Opa! Vamos perguntar a uma tosse. Vai fazer o quê? Ah, agora eu entendi. O controle não tava funcionando. Você viu? Você me enganou. Você me enganou. Você me enganou. Tá, vai, vai, vai. Põe na rodagem, vai. Não vou judiar do seu compressor, não, tá? Já é na fuga. Mas é sem mentira, mano. Na moral mesmo, vai. Vamos ver, galera, ó. Vamos ver se ele mentiu. A gente quer mais compressões. Compressões, né, legal? Vamos fazer o seguinte. Getão branco, teto, interna clara. Era só. Primeiras impressões. E hoje, depois de rodar algum tempo com o carro. Qual que é a sua ideia com o getão? Cara, eu sempre quis pegar um 2.0 Comfortline. Nunca foi intenção do TSI, porque eu não gosto de correr. Eu ganho andar com o carro mais baixo. Não é, gente. Perfeito. Pra mim é perfeito. O carro é top. Não tem reclamações. Já quebrei o câmbio uma vez. Gastei um Fusca aí que tinha que vender pra arrumar, mas... O carro é top. Não tem que reclamar. Top demais. Mas quebrou o câmbio por culpa sua? Ou porque realmente veio já meio... Não, eu peguei esse carro aí com 129 mil rodados. Já rodou, tá com 156. Bateu e amassou o carro. Não tinha chapa. Ah, entendi. Então, é só pra galera entender. Tipo assim, ah, o carro quebra câmbio direto. Não, não, não. Não, calma. Bateu a parte de baixo, não furou e eu fiquei andando. E aí eu pensei que era a direção que eu tava cantando. E era o câmbio. Entendi. Ele grita igual a direção. E eu pensei que era a direção. Mandei arrumar o carro. Não, não é a direção. Aí era o câmbio. Caramba. Caramba. Só por curiosidade. É... 7900. Não é costumeiro esses carros quebrar câmbio. Não, não. Esse câmbio é muito chegado. É muito chegado. Interna clara pra tirar uma onda, né, bebê? Cê é louco, tetão. Teta. Olha que coisa linda. Ledzão tudo. Sim, né? Alterei o volante, né? Mexi no volante, coloquei numa... Vamos lá. Não, peraí, peraí. Altura de rodagem. Altura de rodagem, filho. Olha lá o Paraná do outro lado. Olha lá, olha lá. Olha a caixa, ô, meu, velho. É fácil, é fácil descobrir. Pode perguntar pra ela. E aí? Se não aguenta mais andar na fixa, pode falar. É verdade ou é mentira? É mentira, é mentira. É mentira, é mentira? Tem vídeo. Tem que analisar melhor isso aí, velho. Anda dessa altura ou não? Olha aí. Não anda dessa altura, né? Ah, não. E agora, velho? E agora? Pode olhar com os paralelos, amigão. Eu não meto. Mas a mulher falou que não anda. Eu ando, eu ando essa altura. Ah, então tá bom. Vamos ver a interna, então, vai. Você viu, né? Viu bem. Depois você põe outro vídeo. Eu peguei aqui, homem. Vai falar o próximo. Não tem que falar a verdade. Ah, é. Mas eu tenho que falar alguma coisa. Olha a interna, galera. Desejadíssima, né? A interna é a clara no jetão branco. Maravilhoso. É um sonho mesmo. Não tem o que falar, cara. Realizado. O que você fez no volante aí, gatão? Conta pra nós. Então, eu troquei o volante. Coloquei a da mais nova só. O resto é plug and play. Esse carro é muito plug and play. Né? Pra dar um swap. Pra melhorar. Top demais. Não tem o que falar. Não coloquei som. Completasso. Completasso. Conforto. Não é econômico. Mas é bem confortável. Não é econômico? Não, cara. Não acho, não. Faz sete. É. Faz sete. Mas é meio só. É que também. É isso aí, né, mano? É. O carro que... É câmbio automático. Acho que é uma troca mais pesada, né? A cross que eu tinha fazia oito, nove. Então. É. Pra mim, é bem, entendeu? A cross faz quanto? Nove, mais ou menos. Eu não sei quem tá mentindo, então. Ô, bebê. Oi. Quantos KM faz com o litro só a cross? Dezenove. Puxa. Que isso? Eu não sei. Mais um mentiroso. O que é de Deus? Ô, meu Deus do céu. É um ano, TSI? Eu não vou aguentar. Ah, mas isso vai não mentir, cara. Não mentiroso. É. O outro falando que a cross dele fazia oito. Eu falei alguma coisa e não tá batendo. O outro tá falando que tava fazendo dezenove? Não, velho. Pelo computador lá. Tinha som? Já, muito som. Então, a minha não tem. Ah, por isso. Entendeu? Dez. Mas é que... Você tinha um trio elétrico? Não, velho. Ele tinha uma carreta de salão. Daqui a Tiago Jindó, ainda há duas horas e meia de estrada, mano. Então, eu fui junto com ele. Duas horas e meia daqui a Tiago Jindó. Fui com ele, demorou quatro horas. O louco. Ele não passava de 70 no Roto Bica, é 120, mano. É que o bagulho sambava. Não, aquela coisa é... Era o terror. Viveu demais. É mais baixo isso aqui da fixa, tá ligado? Eu lembro. Eu lembro. Não, o carro era da hora. O carro era da hora. Aquele carro... A gente não chegou a filmar ela, né? Você filmou a surf? Filmei a surf. Foi a surf, aí ela veio na... A cross veio. Depois do vídeo, o cara me chamou. Felipe. Pergunta que não quer calar. É mesmo o motor, mas vou perguntar. E quanto fazia a outra? Cara, a outra era mais econômica. Então. A outra era mais econômica. Eu não sei se... Eu não sei o que tem, cara. Eu não sei. Tinha chapa também. Mas viu? Fazia 19? Não tem como, cara. Não. É, tá mostrando. Tá com fotinha. Não tem como. É um comentário. Será que é? Qual o povo vai responder aí? Cara... Que saveiro que faz 19? Nunca vi, cara. O up eu sei falar. Se eu tenho que entender que o meu irmão tinha um. Você já filmou e ela fazia, mas... 19 é... E os retrabalhos pra andar dessa altura? Cara, então. O Rodolfinho gastou risco de corte aí. Não cortei em caixa, não fiz nada, mas retrabalhou tudo. Dianteiro, traseiro, mecânica toda levantada, estrutura do carro, eu levantei tudo. Mas é só. Ponta, né? Traseiro, tudo. Sim, ponta. Ponta disso, viu, né? É agressivo, né? Absurdo. Tanto é que se furar um pneu, por exemplo, graças a Deus não fura... Tem que ser roda grande. Tem que colocar o carro da frente, só o traseiro. Não entra aqui e se dela não entra. Eu acho que é 16. Eu nunca tive esse problema, mas se acontecer, eu sei. E foi o seu primeiro carro automático? Primeiro carro automático. Caramba, é? Ficou... Muito realizado, cara. Gostou pra caramba. Não, muito... Cara, é muito... Muito prático, né? Sem gata nem... Entendeu? É um negócio que... Só vai. Só vai. Mas essa veia deixou saudades. Eu tenho um vídeo ali, depois eu mostro o vídeo. Essa veia é bom. Não tem como, né? É, agora... Tá aí, galera. Ó, ele disse que essa rodagem a mulher desmentiu. Vocês comentam aí. É só mentiroso. Hoje é o... É o vídeo dos Naldo. Hoje é o vídeo dos Naldo, hein? Tá foda. Pião, Deus te abençoe grandemente sempre, tá? Tamo junto. Obrigadão. Você foi o único que não... Eu e você somos os únicos que não mentiram nesse vídeo. Tchau. Esse é o Naldinho. Amanhã. E esse é o Naldão. Amanhã vai mexer, vai gravar, vai mostrar no computador de bordo lá. Pede pro JP ligar o carro, fica acelerando lá só pra sair o 19, cara. Cara, 19... Eu tenho um negócio, Cris. É, rapaz, é... É híbrido, é... É híbrido, é... Tá aí, galera. Ojetão pra vocês e mais resenha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o like. E eu aguardo pro próximo vídeo. Tchau.